E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Nave, muito bem, já estamos de volta com mais um vídeo de Final Fantasy Tactics A Guerra dos Leões. Vamos continuar com a história no vídeo de hoje, nós vamos para o castelo Lionel aqui para enfrentarmos mais uma batalha. E muito bem, né? Antes da gente chegar no castelo, vamos ter uma pequena cassina aqui que vai acontecer no Vale Balias. Então, sem mais delongas, bora começar com esse vídeo aqui. A cena é ativada no Vale Balias, mas ela acontece no Platô Lenálion, beleza? E aí vemos aí o Agraff olhando para a espada da Milelda, fincada aí no chão. Tá, e o que ele quer, né? É vingar a morte dela, porque foi pelas nossas mãos, né? Então, ele ainda está querendo ir atrás da gente, isso vai dar problemas ainda. E aí a gente escuta uma voz aí. Tá, apareça, meu querido, quem é você? Tá, ele é um cavaleiro, beleza. Ah, beleza. Diz aí o que você quer, meu querido. Seu nome é Loth, que alguém te mandou aí, né? Para quê? Ah, então vocês querem recrutar o AirGrav para o grupinho de vocês, né? Ah, então vocês querem recrutar o AirGrav para o grupinho de vocês, né? Ah, se não é isso, então o que é, meus queridos? Reconstruir Valice, arrancar suas fundações para mostrar que ela não é escrava da nobreza. Nós já ouvimos esse papinho antes, né? No capítulo 1 com o próprio AirGrav, né? Então parece que esse grupo aí tem um objetivo em comum com o AirGrav, né? E que parece que revoltas de plebeus ainda estão ecoando por Ivalice ainda. E a Brigada dos Cadáveres não é o único grupo, pelo que a gente está vendo aí. A gente leu um rumor lá no segundo vídeo do capítulo 2, sobre um grupo chamado de Ordem do Olho de Ébano. E eu acho que esse cara aí é desse grupo. Todas as características estão apontando para esse grupo agora. E parece-me que no capítulo 3 vamos ter que lidar com esse grupo também, né? Ainda remanescentes de plebeus que estão insatisfeitos com a nobreza. Tá, beleza. Tá, e agora vai dar aquele mesmo papinho de que a gente saiba do seu ideal. Que queremos sua paixão, seu espírito, junte-se a nós, etc, etc, etc. E vambora, meu filho. Acho que você não vai ter muita escolha não, né, AirGrav? Até porque, como ele está falando aí, você não pode fazer nada sozinho, né? Então, se quiser fazer alguma coisa, acho que você não vai ter muita escolha mesmo não, meu querido. E tá aí, mais uma ceninha que vemos aí, que deve ter seus ecos lá no capítulo 3. Já vi a gameplay de jogo há muito tempo, já não estou bem lembrado da história de uma forma geral. Estou revendo ela aos poucos aqui para fazer a gameplay para vocês. Mas muito bem, bora aqui para o castelo de Lionel. Entra aqui no portão do castelo, beleza. Aqui vamos ter uma divisão de dois esquadrões aqui. Aqui só bater o Ramos aí, só dá para botar ele mesmo. Então aperto Start aqui. Agora vamos ver Felipe aqui, Rodrigo aqui, Karine aqui. Vou levar eles também para pegar algumas técnicaszinhas de irmãos que cristalizarem. E também para subir um pouco ela de nível. Então bora. Então muito bem, aí está o nosso bom e velho esquadrão Mega do lado de fora do portão. E o Ramza do outro lado, que vai abrir aí o portão para o pessoal entrar. Mas aí a gente escuta uma voz familiar. O Graf Gal aparece. Falando de mais uma emboscada. Mais uma, né? Ô cara para gostar de emboscada. A última já não funcionou, mas ele quer fazer emboscada de tudo quanto é jeito. E agora ele quer um X1 com a gente. Parece que ele não aprendeu a lição não, né? Já aprendeu para a gente duas vezes. E ele acha que sozinho ele consegue acabar com a gente. Mas que pena, triste ilusão a dele. Então, temos aí pessoal aí do Castelo de León. É o mesmo, né? Esses caras aí são do Cardeal de Alacroa, né? Vão levar uma com certeza. Eu já poderia mover o Felipe em direção ao Mufa de Itens. Mas eu não vou fazer isso não. Beleza? Vocês já vão entender. Na próxima rodada eu já começo a pegar o Mufa de Itens. Vamos pegar aqui. Rodrigo, eu vou mover para cá. Vou usar aqui artes marciais. Onda de choque. E morre. Tá, Hamza. Vem para cá. Eu vou ficar a virar ovo fácil do... Grafguerion aqui. Mas isso não importa. Agora com a Karine. Vamos aqui aritmética. TC. Acho que é múltiplo de 3. Explosão. Vamos ver aqui. Não acerto o Grafguerion. Não acerto mais ninguém aqui. E acerto todo o restante da equipe inimiga. E é exatamente isso que eu quero. Se eu tivesse movido o Felipe. Eu teria acertado ele também. Então é por isso que eu não movi ele ainda. Agora vocês vão todos se ferrar. E eu já vou aqui limpar a equipe adversária toda. Foi-se 1. Foi-se 2. Foi-se 3. Foi-se 4. E foi-se 5. Tchau. E uma rodada. Já acabou com todo mundo. Todo mundo aqui já faleceu. E tá aí. Já podemos mover o Felipe agora. Para pegar o primeiro mundo faz de item. Que está bem aqui. Quem disse que é Karine Brick em serviço? Karine Brick em serviço não. Ela é letal de tudo quanto é jeito. Pode fazer sua espadinha aí, meu querido. Ela vai ser minha. Ah, beleza. Tá, Águias. Pode atacar aí a Karine. Para ganhar um pouco de experiência. Vamos ter mais inimigos para nos preocupar mesmo. Agora o Felipe pega e o segundo mundo faz de item que está aqui. Beleza. Olha como é que ela está controlada. Então, muito bem. Vamos chegar aqui no Gaffigan e mostrar o equipamento dele. Ele tem essa espada anciã aí que nós não temos ainda. Não sei se você consegue comprar esse item na loja. Eu acredito que não. Mas não vai ser a única espada anciã que a gente vai poder conseguir. No capítulo 3 vai ter gente que vai ter essa espada anciã também. Então, eu vou roubar o Mago do Gaffigan e devo roubar outras no capítulo 3 também. Beleza. Então, vamos lá. É só isso que eu preciso roubar dele mesmo. De resto, mais nada. Vamos lá. Roubar. Eu não prestei atenção para ver o que ele tinha de skills. Ele tem que contra-atacar pelo que eu estou vendo. Tá, ele bloqueou essa ação aqui e vai me contra-atacar. Então, eu vou sofrer isso toda vez que eu tento roubá-lo. Tá. Vamos usar... Não, esperar não. Vamos usar aqui uma ação aritmética. TC. Primo. Cura. Vamos ver o que acontece aqui. Múltiplo de 5. Será que vai? Tá. Vai você por enquanto. Depois eu me preocupo com o Hanza. Rodrigo, fique aqui do lado da Karine que você vai ajudar a curá-la também. Que eu vou ficar aqui atacando com a Águia, acho. Beleza. E já vamos mover o Felipe aqui na direção do terceiro mofo de item. Na próxima rodada já vamos poder pegá-lo. Tá. Ali não vai dar pra... Já não vai dar pra roubar ele agora. Então, acho que eu já vou... Fazer um plano B aqui. Espera por enquanto. Agora, aritmética. Vamos ver nível. Múltiplo de 3. Cura. Não. Múltiplo de 4 então. Isso. Quero curar o Ramos agora. Aí foi lá no Felipe também, que não precisava. Tá bom. Então, muito bem. Já vou me aproximar aqui do portão para abrir aqui... Eu vou me aproximar do portão para abrir o portal, né? Porque vamos ter mofo de item nessa área de dentro também. Já vamos pegar o terceiro aqui. E, obviamente, também, né? Com isso, o Felipe vai me ajudar também a roubar aí o... O Grafgaria também. Eu juro chakra aqui para recuperar o HP da Karine. Para a Águias continuar atacando. E foi assim que eu consegui treinar a Águias, beleza? Eu deixei aí a Karine como o meu dame, podemos dizer assim. Aí, consegui treinar a Águias desse jeito aí. Porque senão eu não teria conseguido treinar ela, não. Com os amigos fortes do que eles estão. Então foi isso que eu fiz durante o meu treinamento, beleza? Vou abrir o portão aqui. Beleza. Não é que eu precisasse, mas é que vai ter um mofo de item aqui dentro. Vem, Grafgaria. Vem, meu querido. Desce aí, que eu quero você no mar onde eu possa te roubar. Tá. Tá legal. Ação, a timaciagem. Mas a gente acha que é aqui. Tá, por enquanto você não precisa fazer nada. Felipe. Bora se mover aqui para dentro para pegar o quarto e último mofo de item. E ajudar a roubar o Grafgaron. Beleza. Vamos ver aqui para as costas dele agora. Vamos lá, roubar a arma. Vamos lá, dá a perna. Vai, rouba, rouba, rouba. Droga. Estou chegando aqui com o Felipe para ter dois aí roubando ao invés de um. Mas obviamente vamos pegar o bufai de item primeiro, para eu não me esquecer. Vamos lá. Ação, aritmética, nível, múltiplo de quatro, cura. Isso. A Valga Figueirão de novo. Tá. Daí vai dar de roubar dois, mas eu... Dá para roubar com os dois, mas eu vou primeiro pegar o mufa de item. Vejamos aqui. Mais um chakra aqui. Só para garantir. Tá. Beleza. Vamos ver aqui em direção a quarta mufa de item. Beleza. Mais um nível. Daqui a pouco chegou no 50. Vamos lá. Tentar roubar essa espada mais uma vez. Finalmente, hein? Essa espada é nossa. E agora ele não vai ser de muito perigo, não. E vamos pegar o quarto mufa de item bem aqui. Beleza. Agora eu vou esperar toda a galera ali cristalizar. E já começar a pilhagem aqui. Vamos ver o que nós conseguimos aqui. Poina verde. Excelente. É, não adiantou não, meu querido. Hahaha. Tá, fica aí ainda. Que o pessoal ainda vai cristalizar ainda. Enquanto isso, eu vou aqui roubando ele. Um, dois agora. Roubar. Acessório. Dessa vez não deu. Tá bom. Para as costas dele aqui agora. Ação. Roubar. Acessório. Não preciso fazer isso, mas por que não? Beleza. Já pegamos um outro item aqui. Posso me mover na direção? Sim, posso. Bora aqui, vamos usar uma chacra mais uma vez. Beleza. Apareceu um cristal. Baú do tesouro. Baú do tesouro. Baú do tesouro. Baú do tesouro. Só um cristal? Tá, né? Não era do que eu imaginava, mas eu acho que... Ia ser assim mesmo. Tá legal. Vamos lá. Agora o escudo. Vamos lá. Vamos aqui. Daqui temos item para pegar. Vamos pegar os itens. E você... Vamos ver se a gente obter mais alguma habilidade nova. Pena. Não vai dar. Tá bom. Já decorei muita no vídeo passado, né? Beleza. Pegamos aqui o escudo dele também. Nem precisava. Eu quero pegar todos esses baús aqui primeiro, né? Antes de acabar com ele. É, meu querido. Agora você não vai ter muito o que fazer não, meu querido. Vamos ver para cá. Vamos ver aqui o que mais tem para roubar. Armadura. É, Felipe. Não sei por que você não está roubando agora. É só o que está. Tá. Então vamos pegar isso aqui. Vamos ver o que temos aqui. Espada coral. Interessantíssimo. Pegar isso aqui. Outra espada coral. Muito interessante. Não estou reclamando desses itens não, hein? Agora o Grafigerão está cercado. Vou pegar isso aqui. Escudo dourado. Excelente. Só falta o D para a gente pegar e terminar essa luta aqui. É, ele está se apegando a armadura dele com todas as forças. É, deu não, meu querido. Vou pegar aqui o último item. Manto de canhimo. Beleza. Já podemos terminar essa batalha. Quem vai ter essa honra é o Ramza. Então vamos poder tentar roubar ele mais uma vez. Beleza. Pegamos aqui a armadura dourada. Acho que vou até tentar roubar o ammo dele também. Só para deixar ele sem nada. Beleza. Já pegamos aqui o ammo dele também. Agora é só esperar o Ramza ter a rodada dele e acabar com ele. Tá. Esperar. 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 Ah, dessa vez ele acertou. Mal que ele tinha que acertar, né? Tá, beleza. Agora. Chegou a sua hora. Ah, foi isso aí. Gathgagum derrotado. Permanentemente. Ele deixa um cristalzinho, mas ele não ia pegar nenhuma habilidade dele que fosse muito interessante mesmo não. E nem aprender a habilidade de cavaleiro negro com ele. Tá muito bem, né? Bora aí dentro do castelo para encontrarmos a princesa. Beleza, conseguimos aqui o ammo de Myrtle também, né? Não é grande coisa nessa parte do jogo que nós estamos. Mas tá bom. Não vou salvar ainda. Continuar o jogo sem salvar. Vamos ter mais uma outra ceninha aqui. Que é a da Zerchelle. É um local que a gente já visitou aqui no segundo capítulo também. E aqui temos o Delita e a ovelha Andão. Parece que eles não estão mais no castelo. E o Hamza não vai mais encontrá-la. Isso é um prazer o Tênin, então. Tá. Nossa. Essa princesa aí tá num beco sem saída. A única opção dela era se exilar em algum outro país. Porque invalir-se tanto de um lado quanto do outro. Tem gente querendo usar ela. É, coitada dela, hein? Coitada. Isso aí tá tendo uma vida muito difícil. O Delita reclamando da vida dele. Caramba. Beleza. Vamos andar. E aí, uma flechada aí. Olha só. A Ordem do Céu do Norte está aqui também, né? Tá. E quer acabar com a princesa, obviamente. E vamos ter uma lutinha. Essa aqui também é uma batalha exclusiva da pressão de PSP também. Vamos poder controlar o Delita nessa batalha aqui. E vamos ver aqui o quão forte ele realmente é. Não que ele seja mais forte do que a gente. Muito longe disso. Então, beleza. Ele tá no nível 25. E vamos aqui. Pra esse ponto aqui. Vamos poder atacar ninguém aí. Então, esperar aqui. A princesa, ela vai se bufar, né? Vai dar tudo quanto é buff pra ela ir. E ela se move bem na direção dos inimigos, né? Muito esperta ela. Fala sério. Ela vai o cavaleiro descer. Lá vai a Maga agora... Pra tentar... Tacar fogo, gelo, raio nela. E ela vai usar a Ed. Que deixa ela mais veloz. Tem hora, proteção, regenerar, manter vivo. E esse tipo de coisa. Então, vai enumerar mais um aí no Delita. Que não vai ajudar em muita coisa. Ah, mandou relâmpago agora. Tá. Magia normal de raio. Vamos mover bem pra cá. Agora a gente já pode fazer alguma coisa. Vejamos. Raio certificado. Vai servir. Vai. Agora só falta aquele cavaleirozinho lá. Se ela for esperta, ela vai correr. Isso. Não. Ah, tá. Ela está tentando dar uma proteção pra mim. E deu certo. Ele deve ganhar um turno agora, creio eu. Não. Tá bom. É o turno dele agora. Não vai ter muito o que fazer, não. Descer pra cá. Beleza. Vamos ver o que vai dar certo. Isso aqui. Não. Algo que acabe de uma vez. Não. Tem que ser isso mesmo. Vai isso mesmo. Silencio. É o cavaleiro que nem tem técnica pra isso. Tanto faz. Ela mesmo acabou com ele. Tá bom, né? É, minha filha. Você não tem escolha. Exatamente. Não tem escolha não, minha filha. Vai ter que ir com ele. Se quiser viver. E aí, vencemos a batalha. Muito bem. Agora sim, vamos terminar com o vídeo. E eu vou salvar aqui. Então, muito bem, gente. É isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos. E até breve. E aí, vencemos. E aí, vencemos. E aí, vencemos.